Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O meu amigo, vejo o que aconteceu Eu fui para a balada na casa do meu patrão Chegando lá, tinha muita cerveja O uísque, coca-cola, tinha de tudo na mesa Eu fui tomando e nem queria saber O que tava na minha frente eu queria era beber Não demorei, eu fiquei empregado E os amigos me pegaram e jogaram lá no quarto No escurinho, chegou uma mulher Fui tirando a minha roupa, fazendo o que ela quer Um amor gostoso, coisa sem igual Era um pega, um x-frega, coisa muito animal Horas depois, quando eu acordei Perguntei a todo mundo O que foi que eu peguei? Ninguém na festa podia me explicar Quem era essa mulher que eu acabava de pegar Mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é No dia seguinte, era só curtição Uma galera no trabalho tirando uma gozação Todos diziam, começava a debochar Dizendo era um piado que ontem à noite eu fui pegar Saí da empresa Quando eu descobri que na noite anterior A minha carteira eu troquei Fiquei com ela e veio lá revelar Que era a mulher do padrão que eu acabava de pegar Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Eu nem tô na rua, tô desempregado Se eu soubesse que era ela, eu nem tinha perguntado Tô na rua, tô desempregado Se eu soubesse que era ela, eu nem tinha perguntado Quem é essa mulher? Se eu soubesse que era ela, eu nem tinha perguntado Se eu soubesse que era ela, eu nem tinha perguntado